A Força Aérea Brasileira ainda não sabe a causa do problema técnico no avião em que viajava a comitiva do presidente Lula no México. O Airbus presidencial ficou horas voando em volta da cidade do México para fazer um pouso de emergência com segurança. O avião presidencial tinha acabado de decolar do aeroporto Felipe Ángeles, perto da cidade do México, quando apresentou um problema técnico. Para fazer um pouso de segurança, a aeronave voou por cerca de cinco horas em círculos para gastar combustível, numa altitude média de cerca de 3.800 metros do solo. Esse procedimento é padrão em casos como esse e essencial para diminuir o peso do avião e garantir um pouso seguro. Enquanto o Airbus realizava as manobras de segurança, um avião reserva já aguardava o presidente para embarcar de volta ao Brasil. 16 pessoas estavam a bordo, entre autoridades, ministros e a tripulação. O avião reserva pousou hoje em Brasília por volta das 10h30 da manhã.